A movimentação policial próximo ao meio-dia nesta terça-feira em Pato Branco chamou a atenção das pessoas no anel central da cidade Equipes da Polícia Militar deram cumprimento ao mandado de prisão expedido pela Justiça Na data de ontem, o Serviço de Inteligência do 3º Batalhão recebeu algumas informações de que poderia esse sujeito estar nesse local foi até as mediações e logrou êxito de acordo com os indícios, juntamente com a RPA, fazer a abordagem local e executar a prisão desse elemento É uma pessoa que já é foragida aqui da cadeia de Pato Branco tem três mandados de prisão em aberto contra o mesmo então requeriu um certo cuidado pelas equipes usaram de todas as técnicas necessárias para fazer a abordagem e correu tudo dentro da normalidade Quando se viu cercado, nem esboçou reação? Não, não houve tempo aí de reação, os policiais agiram dentro da legalidade e com todas as técnicas, como disse, sim, evitando que houvesse qualquer tipo de reação ou fuga do elemento e com todas as técnicas, como disse, não é uma pessoa que se chama de Pato Branco e com todas as técnicas, como disse, são os policiais agiram dentro da área de Pato Branco